É um motivo de muita satisfação, muito orgulho, todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém o amor que eu tenho pelo Vasco. Eu estou ao lado do simples maior lateral esquerdo da história do Vasco da Gama, o querido Felipe, que hoje é técnico do Bangu. Primeiro, Felipe, muito obrigado por nos atender, um abraço ao Juninho, meu amigo de muito tempo, que trabalha no Bangu também. Rapaz, é uma honra estar ao seu lado, porque a gente morou muito com o Vasco no seu tempo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer bater esse papo com você, Edmar, eu que agradeço o convite. Bom, mais de 350 jogos pelo Vasco, 7 títulos memoráveis. Torcedor do Bangu não tem ciúme, Felipe, porque a pessoa que se aproxima de você fala mais do Vasco do que propriamente do time do eterno Castor de Andrade? Não, na realidade, assim, para mim está sendo um prazer enorme, uma oportunidade única de poder ser treinador do Bangu. Toda a experiência que eu vivi como jogador, como atleta, na minha história, sou médico no Vasco da Gama, estou procurando colocar em prática, sem dúvida, poder ajudar essa garotada aí do Bangu na evolução, no seu crescimento profissional e pessoal, para mim está sendo uma satisfação muito grande. O Elano, quando foi técnico da Inter, Felipe, ele citou o seguinte, que o Vasco é um time enorme, gigante, mas mal explorado, mal aproveitado. Você tem essa visão por tanto tempo de Vasco? Você começou aos seis anos no futsal do Vasco da Gama, né, e daí vem sua habilidade. Você acha que o Vasco poderia explorar melhor a sua imagem? Eu acho que o Vasco em si, realmente, nas últimas gestões, não vem fazendo um trabalho, assim, memorável. Eu acho que, por si só, a camisa do Vasco é muito forte, então ela vai revelar os atletas. Eu acho que poderia revelar jogadores muito mais qualificados, muito mais potencial em termos de nível de Europa. Infelizmente, o Vasco, há bastante tempo, não ganha conquistas, assim, da nossa época, onde a gente comemorava bastante. Campeonato Brasileiro, acho que o último título nacional foi a Copa do Brasil, foi em 2011, é onde eu participei, tive o privilégio de poder participar de mais um título do Vasco. Mas acredito que essa gestão agora está fazendo um trabalho, assim, complicado, porque você organizar o Vasco, realmente, com a pressão de títulos é complicado. Mas espero poder, espero que, num futuro próximo, o Vasco possa voltar a ser vencedor e valorize suas pratas da casa, porque tem jogadores de muito potencial. Grandes ídolos, Felipe, comandaram o Vasco. A gente lembra do Valdir Bigode, a gente lembra, recentemente, aí, do Ramon, que, na minha opinião, se não mandasse o Ramon embora, eu acredito que o Vasco não seria rebaixado. Perfeitamente. Foi uma injustiça muito grande com o Ramon. Você sonha em ser técnico do Vasco? Ah, a gente trabalha para isso. É óbvio que, num futuro, aí, desejo realizar esse sonho, da mesma maneira que eu conquistei vários títulos como jogador, pretendo conquistar também como treinador, não só aqui no Bangu, mas também como no Vasco. Duas pessoas em especial que eu gostaria que você falasse. Na sua vida, o que representou Eurico Miranda e o que representou Antônio Lopes? Ah, o Antônio Lopes, assim, foi o treinador que me deu a primeira oportunidade. Eu era reserva do Sub-20 numa terça-feira e, num domingo, ele me deu a oportunidade de jogar no primeiro jogo contra o Vasco Botafogo no Maracanã. Dois a um para o Vascão! Então, agradeço muito. Ele me ajudou muito como gestor em termos de evolução como atleta. Eurico fez, no início, foi muito importante para o Vasco. Eu acho que, nas últimas gestões dele, acabou deixando a desejar. Eu acho que ele tem o mérito por ter ajudado o Vasco a crescer, mas o Vasco está nessa situação também por ter feito algumas coisas erradas em relação de gestão. Mas espero que, realmente, o Vasco possa trilhar seu caminho de volta e possa voltar a ser vencedor. Bom, dos sete títulos que você conquistou pelo Vasco, vamos lembrar o de 98, a Libertadores, em cima do Barcelona, de Guaiaquil, no Equador, com o Luizão, com o Donizete. E aquele jogo memorável contra o River Plate no Monumental de Nunes, que originou a música mais bacana entre as torcidas, que é Contra o River Plate, sensacional, gol de quem, gol do Juri. Se bem que o goleirão do River aceitou aquele gol. Enfim, o que você fala daquela, Libertadores? Você que ganhou do El Clarem o prêmio de melhor lateral esquerdo da Libertadores. Ah, sim. Da América do Sul em si, né? Eu acho que o segredo da Libertadores foi manter a mesma equipe do Campeonato Brasileiro de 97. Ganhamos em cima do Palmeiras. A única mudança, assim, saiu o Edmundo Evarico, eram dois jogadores craques de futebol, mas vieram o Donizete e o Luizão, também, que são jogadores fantásticos. Então, o segredo foi esse. A gente tinha um elenco muito forte, uma equipe muito forte. E ali contra o River Plate na semifinal foi a final, né? Na realidade, era um jogo decisivo. A gente sabia da dificuldade que ia jogar contra o River, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos passar para a final. Na final, 100% da responsabilidade nossa. A equipe do Barcelona e do Guayaquil era uma equipe não tão qualificada como a nossa, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo e conquistamos aí esse título memorável. Aí o Vasco vai para o Mundial de Clubes e enfrenta o River Plate. E gozado, né, Felipe? Até hoje, todo mundo cita que foi a melhor atuação de um vice-campeão. Porque o Vasco jogou demais. Você foi eleito o melhor em campo contra o Real Madrid. E, detalhe, eu fui recentemente no Santiago Bernabéu e lá tem a chuteira do Nasa, que fez o gol contra, né? Infelizmente, o gol contra. Doe até hoje aquele vice-campeonato? Não, sem dúvida. Acho que é a minha maior frustração de não poder ter dado esse título para o torcedor vascaíno. Nós jogamos melhor do que o Real Madrid. Infelizmente, o futebol não é justo. Às vezes você joga melhor e acaba não vencendo. Às vezes faltou um pouquinho de sorte. Até hoje, muitos torcedores do Vasco, a gente revê o vídeo com aquela bola que passa raspando na trave. Uma grande jogada sua. Infelizmente, a bola não entrou. Mas, com certeza, se tem alguma equipe brasileira que jogou melhor que uma equipe europeia, foi o Vasco naquele ano. Com certeza, de ser campeão mundial contra o Corinthians, decisão no Maracanã, pênaltis. E o Edmundo, infelizmente, acaba perdendo a penalidade máxima. Daí, o torcedor do Vasco sofreu muito, né? Eu falo por experiência própria. Vice, 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 vice. Era chato demais isso, né, Felipe? É, sem dúvida. Assim, é óbvio que, infelizmente, no futebol só serve o campeão, né? Então, a cobrança é muito grande. O torcedor vascaíno está mal acostumado. Depois que eu voltei em 2011, eu falava, gente, aquela época que a gente ganhava, chegava, tinham vários craques, mudou. O futebol mudou. Infelizmente, a geração não é tão qualificada como as que passaram. Mas, é o que temos, temos que nos incentivar, temos que ajudar os jogadores que estão aqui. Então, espero que o Vasco volte a trilhar novos caminhos, volte para a Série A o mais rápido possível. Amém. Que possa voltar a dar alegria ao torcedor vascaíno. Felipe, Mercosul não tem como a gente deixar de frisar. Eu estava atrás do gol na torcida do Vasco. Viram o primeiro tempo, 3 a 0 para o Palmeiras. Mas, muitos vascaínos foram embora. Pessoas do meu lado, não, vamos evitar briga, vamos embora, que é a festa do Palmeiras. E vem aquela virada espetacular. Aí, claro, o Vasco já tinha o apelido de Clube da Virada. Mas, depois desse, ficou registrado para sempre que realmente o Vasco é o Clube da Virada. 4 a 3. Na realidade, esse jogo eu estava machucado. Acabei não atuando. Estava assistindo em casa. E foi engraçado que realmente eu fui um dos jogadores, um dos torcedores que, tipo assim, pô, 3 a 0, agora não dá mais. Dia liguei. Daqui a pouco eu liguei, já estava 3 a 2. Eu falei, opa, animou, realmente. O Geninho Paulista arrebentando, o Romário. O Geninho Pernambucano, enfim. É verdade. Realmente, com um jogador a menos, então, realmente, o Viola entrou muito bem nesses partidos. Muito bem, muito bem. Então, acho que o elenco do Vasco era muito qualificado. Então, acho que até o torcedor mais fanático do Palmeiras não estava acreditando que estava 3 a 0 naquele jogo. Eu não sei como é que o Papai Joel não infartou naquele dia. Grande Joel Santana, folclórico Joel Santana. Bom, 2011... Eu infartei. Hã? Eu infartei. Ah, você infartou. É palmeirense. O Igor Santana é palmeirense. Ô, Felipe, 2011 foi onde eu fiz a tatuagem do Vasco. Eu acho que foi o jogo que eu mais sofri na minha vida. 1 a 0 para o Vasco no primeiro jogo. Gol do Alexandro. Vai contra o Coritiba no ponto Pereira. 2 a 2. Um chute do Éder Luiz enviesado que o Edson Bastos acaba tomando. Aí o William Farias, volante, acerta no trinco. 3 a 2 para o Coritiba. Eu acho que foram os 5 minutos mais dramáticos da minha vida. E eu lembro do Diego Souza de joelho. O Ricardo Gomes era o treinador. Fagner, Dedé, você. Era um time, mas Fernando Pras no gol. Você acredita que foi o jogo mais, assim, emocionante da sua vida? É, na realidade, assim, era o título que faltava na minha carreira, a Copa do Brasil. Era um título também que faltava na história do Vasco. Era um título que, de repente, ia me colocar como o maior vencedor da história do Vasco. Então, envolveu muitas coisas, né? Eu lembro que, faltando uns 10 minutos, eu acho, o Ricardo Gomes me tirou. Isso. E eu passei a ser um torcedor, né? Quando você está dentro de campo, você acaba sabendo o que está acontecendo, tendo noção. Quando você passa a não atuar, eu veria um torcedor e fiquei ali agoniado, perguntando quanto tempo faltava, enfim. Porque, realmente, era um título que seria um divisor de águas. Era um título também que eu queria muito, para a minha carreira, mas também dar para o torcedor vascaíno. Então, realmente, foram uns 5 minutos ali de... Nossa senhora! Para testar o nosso coração. Meu Deus! Felipe, seleção brasileira, o Luxemburgo te deu a primeira oportunidade, né? Só que o mesmo Luxemburgo queria que você mudasse de posição, né? Saísse da lateral esquerda para jogar no meio. E você atuou grandes partidas no meio campo também. A importância do Luxemburgo na sua vida? O Luxemburgo, para mim, foi um dos melhores treinadores com quem eu já trabalhei. Ele consegue tirar do que o atleta tem de melhor. Me deu a primeira oportunidade na lateral esquerda, depois na seleção no meio campo. E foi um treinador que me ajudou bastante. Não é à toa que ele foi para o Real Madrid. É um treinador com uma carreira belíssima, diferencial, um dos melhores com quem eu já trabalhei. Por outro lado, você ainda tem mágoa do Fábio Capello pelo fato de você não ter ido para Roma por um veto dele, né? Você tinha sido vendido por 22 milhões de dólares. Seria a maior transação do futebol brasileiro. E aí o Fábio Capello convenceu a diretoria da Roma que seria um gasto exagerado sobre seu futebol. E você até, lendo sobre sua vida, você entrou em depressão por conta disso. Demorou um tempo para voltar a jogar no Vasco. Foi o momento mais difícil da sua vida? Não, assim, na realidade, envolve muito mais coisa do que extra campo, né? Foi uma negociação meio obscura. Eu trabalhava com um empresário que não era transparente. Depois daquele momento eu saí dele. Dizem que foi o veto do Fábio Capello, mas na verdade eu não sei. Acho que isso aí foi uma desculpa pela transação mal feita que estava envolvendo as partes, tanto o Vasco como o meu empresário na época. Então, fiquei triste porque era uma oportunidade de jogar na Europa, mas naquela época eu era garoto novo e queria somente jogar futebol, né? A gente não tinha a dimensão e a proporção que era jogar no home. Mas não tenho o que reclamar. A carreira que eu tive, só tenho que agradecer ao Papai do Céu que tem me dado essa oportunidade de poder ter sido ídolo de um grande clube como o Vasco. O Fluminense, Atlético Mineiro, Galatasaray, jogou nos Emirados Árabes, quer dizer, uma carreira fora do comum. E agora como técnico, Felipe, é muita diferença? Cara, me preparei para isso. Sempre foi o que eu quis ser. Eu amo o que eu faço. É uma profissão maluca, que realmente, principalmente no Brasil, a torcida, a diretoria não tem paciência, mas eu tenho muito orgulho de poder passar tudo o que eu aprendi com jogadores experientes, com treinadores experientes, toda a minha vivência para atletas que estão começando aí. Então, é o que me dá prazer. Já tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, mas eu me sinto muito feliz dentro de campo, dando treinamento. E o Bangu é um time querido, né, Felipe? Onde você vai, até pela mística do Castor de Andrade, o Globoplay fez agora uma série, eu assisti do Castor, a paixão que ele tinha, principalmente pelo Moisés, né, ídolo do Bangu. Isso passa para você também, né? Não, sem dúvida. É um clube muito querido. O carinho que eu, desde a minha chegada até hoje, que eu recebo da torcida Álvaro e Rubo, do Bangu, ela é muito boa. Vascaínos também estão torcendo também para o Bangu. Eu agradeço o apoio de todos. Espero poder também criar uma história bem legal aqui no Bangu. Felipe, está brincando ainda? Está jogando uma bolinha? Agora eu sou master, né? Não, é o apelido dele maestro e pegou, né? É, agora eu sou master, jogo mais futebol na praia, porque cada meu joelho o impacto no futebol acaba sendo muito maior, mas um futebolzinho de vez em quando, um futebol entre amigos, sim, mas muito menos do que antigamente. Felipe, 43 anos, né? Isso. E você tem algo em comum comigo, a gente nasceu em setembro. Você nasceu no dia 2 ou nasceu no dia 22? E a gente é virginiano. O virginiano é perfeccionista, você é? Com certeza. Acho que em algumas coisas eu sou chato, em termos de horário, treinamento, organização, enfim, a gente... Sou um pouquinho chato, mas eu acho que isso é importante para que a gente possa ter sucesso na nossa carreira. Para completar, qual é o grande sonho do Felipe hoje? Ah, meu sonho hoje é... No futuro próximo, treinar o Vasco. Ah, seria um sonho. E também fazer história, né? Não só treinar o Vasco, mas também ter o prazer de conquistar algum título com o Vasco, como treinador, já que eu conquistei vários como jogador. Que coisa maravilhosa. Eu estou muito feliz desse bate-papo com o Felipe. Eu que agradeço. Agradeço, viu, Felipe? E outras... Eu transmito muitos jogos também, tipo Espanha, Portugal, através da Áfia, que talvez você tenha ouvido, são jogadores do seu nível, que viajam e reforçam equipes masters. Quem viaja com a gente? O Washington, Coração Valente, o Jorge Wagner, Flávio Conceição. Quem sabe um dia você faça parte aí e seja convidado por algum clube para poder viajar. Você falou que o joelhão está baleado, mas a experiência já... É, no Master dá para... E é Master. Dá para enganar um pouquinho. Então manda um abraço. Só não pode exigir o que eu fazia antigamente. Não, você sabe que o Éder Aleixo foi também, né, numa competição. Jogou três partidas, marcaram o Éder em cima, não pegou na bola. Pô, a história é que o Éder Aleixo tem, né? Então manda um abraço para o Rogério Donato, que é o presidente da Áfia. Fala, Rogério Donato. Um abração. Quem sabe o Felipe um dia, na Áfia? Quem sabe um dia. Então tá bom. Esperar uma oportunidade. Com certeza. Felipe, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. Vai estar lá no canal do YouTube, eu vou mandar o link para você. Rapaz, é muito bom falar do Vasco, é muito bom falar da sua carreira. E olha, em nome do torcedor do Vasco, obrigado por tudo que você fez pelo nosso Cruz de Malta. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Um abraço. Felipe, aqui no Rápido no Ar e também na Rádio Mix, com imagens do Igor Sedano, Edmar Ferreira aqui do Nacional I, nas vésperas do jogo, Inter e Bangu pela Série D.